Fala pessoal, aqui eu falo Afonso e sejam bem-vindos a mais um vídeo Então estamos aqui em Red City Quang, estamos aqui em parte do Quang Tu ainda estás na parte do Quang? Vamos agora a parte do Quang para... Ah, é lá que tens passado o esgoto, mais ou menos do seu esgoto Não, não, na nevoa 34 Ah, mas tu vais passar por aquela porta que está bloqueada Eu acho que sim A porta lá que está bloqueada, tens de usar aquela arma Vermelha Ah, não Tu ainda é o 34, eu estou a usar e... Eu estou agora com o... O Quang Ah tá, tens de passar por aquele esgoto, puto Para ir às partes gravitacionais Nem buscar as pontas gravitacionais Sim, é isso que estou a tentar falar Tu estás aí a buscar elas Eu já peguei há muito tempo Ah, vou buscar... Eu vou dar um vídeo a buscar elas agora Agora só? Só agora? Só agora? Está indo ao pé de mim Satanás! Anda Satanás! Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Ok, já matei todo mundo... Sabes aquela liga de combate? Então, já matei todo mundo dela Ah... Estou aqui fazendo o pino só antes Se sentimento que alguns de vocês... Estêm enxergare para a zona restrita para alimentar a covaia 857 BNP Ai, mutis pouco para ter 8 mil moedas Já tenho 8 mil moedas Já tenho 8 mil moedas Puta, só tenho 16 mil E eu quero tipo a arma de dança e a arma de fogo ao mesmo tempo Já tenho a arma de fogo Já tenho a arma de pixel Eu não tenho Eu não comprei ela porque não tinha Eu não comprei ela porque não tinha Eu não tenho direito de comprar ela O cara este Vem visitar-me para fazermos um esmelhoramento Há que calado E aí Oh tem ali uma coisa que eu posso comprar as coisas então tá bom Estou quase a morrer Morreu Boa Mano eu estou um de vida Oh Diogo uma pergunta Eu compro a arma pixel Usador ou é ritmo Bola primeiro Ah eu não sei Pixelador pronto Já era Sim pixelador é forte Ok eu vou melhorar tudo do pixelador ok Pixelador Já estou nas botas aqui Uau Já evolui tudo do pixelador Como é que se evolui mais Já tens ainda Tens mais cristais Eu tenho 33 cristais Então Tens de ir para as partes que estão Tão Sem cor Para Vais para lá Nessas partes não tem cor Para Easy Easy Agora eu sei Agora eu sei Não Melhorar Melhorar Agora vou aqui melhorar o O caçador laser O coisinho do caçador Pronto Pronto Melhorar Pronto Melhorar Muito mais Olha estou ainda Eu só estou com 12 cristais agora Pô Nove cristais Mas a coisa É que eu melhorei uma coisa Pelo menos Ok melhorar aqui o coisinho gigante E Não estou a usar cristal Pronto Melhorar tudo Melhorar tudo Melhorar tudo pixelador Eu vou Eu vou Eu não sei se Eu vou comprar E vou aqui evoluir Vou evoluir o combustor Tenho de evoluir bem Eu já tenho zero Eu quero ir para aquele ponto de interrogação pessoal Mano eu quero é vida Pessoal nós vamos aqui Para o país natal do budget Para fazer mais coisas com Já estou no bozo Estou no bozo Malta Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E eu fui tchau